nós vamos tentar fazer uma armadilha para ver se consegue pegar a tal cobra lá na beira do araçaí nós vamos usar aqui um balde desses baldes plásticos vamos tentar fazer tipo um jequi com um tubo e vamos armar lá na beira do rio com uma isca viva para ver se a gente consegue capturar a tal cobra lá que está assustando todo mundo aí, fizemos umas marcas aqui com uma canetinha e vou recortar para fazer a boca do jequi veja o caminhão um pouco um 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 é a armadilha está pronta agora esperar a bicha vir já tiver com fome